Oi, oi, pessoal! Já dá pra ver azul e amarelo aqui? Barracão do Paraíso do Tui-Ti, esse é o nosso endereço. E vamos ver o que tem esperando a gente? Tem muita coisa boa, tem santo, tem rei e tem João Vitor Araújo. Vem comigo! João Vitor Araújo comigo aqui, mais uma vez só aqui. Agora aqui de casa nova, né? Assim, em outros anos, de outros carnavais seus, a gente nota seu estilo mais tradicional. E a Tui-Ti vinha numa pegada um pouco mais contemporânea. Nessa sua vinda pra escola, você pensou no que a escola vinha apresentando ou você vai levar a sua assinatura? Nath, é muito bom quando você tem a possibilidade de seguir com a sua personalidade, sabe? Tipo, eu não sou mais nenhum garoto, mas também não sou tão velha. Ah, é garoto assim com essa carinha, gente! Olha isso! Mas o que acontece? Eu, quando tinha 5, 6, 7 anos de idade, eu me apaixonei por um estilo de carnaval. Aqueles carnavais que o Joãozinho 30 fazia, que o Viriado fazia, sabe? Que o Arindo fazia. Então eu me apaixonei por aquele estilo, por aquela marca, entendeu? Então isso me fez gostar do carnaval, me fez querer conhecer o carnaval, me fez querer viver o carnaval, sabe? Então não é uma questão de querer copiar, mas foi aquilo tudo que me fez gostar desse ambiente, entende? Então é a referência que eu tenho, é a referência que eu quis levar pra minha carreira, sabe? E hoje, graças a Deus, tô longe de ser o top, assim, porque eu ainda espero, tem muitos anos aí pela frente, mas é muito bom quando você constrói uma personalidade artística, entendeu? Dando certo ou não, tá ali, as pessoas sabem reconhecer que é seu, entendeu? Então, a Paraíso do Tuiúti vinha numa linha que deu muito certo pra escola, só que assim, quando eu fui contratado, eu perguntei ao presidente o que ele queria pro carnaval de 2020, entendeu? E ele me deu a possibilidade de ser um pinturador. Agora me diz, nos últimos carnavais seus, a gente vem notando muitos tons de amarelo, laranja, tons quentes, carnaval muito solar. Esse ano, você, pelo que eu já vi ali, eu vi o azul ali também. Eu cheguei a ver o azul. Mas você gosta, particularmente, de trabalhar com essas cores? Eu gosto, eu gosto, eu gosto, porque, como você bem disse, é quente, sabe? Tem a ver com a história que eu tô contando, quando eu tenho a possibilidade de utilizar esses tons, ano retrasado, eu fiz um carnaval, todo mundo disse que o carnaval era flúor, entendeu? Todo mundo gostou, então, mas aí eu procuro sempre não repetir aquela paleta, né? Que é uma coisa muito particular, entendeu? É muito bom você chegar depois do desfile, e carnavalescos super conceituados, top, sabe? E dizer pra você, chegar até você pra dizer o seguinte, cara, olha, eu bato cabeça pra você, eu tento trabalhar flúor, eu não sei, só você sabe trabalhar com essa merda. Muito bom! Então, isso é muito bom, então, eu fiquei muito com aquilo na cabeça, tipo, é o tipo de recurso que realmente é complicado, tá? De se trabalhar, muita gente pensa que é fácil você pegar uma caneta, marca texto e colorir, não é assim, tá? Está enchendo no fantasia. Porque, além, claro, do lado lúdico, que você pode carnavalizar, é a sua licença poética, você tem que ter uma ligação daquelas cores com que representa o seu figurino, né? Simplesmente sair jogando qualquer cor, porque é bonito, tá? Eu penso muito, eu digo sempre que, às vezes, pra mim, é muito mais difícil elaborar uma paleta de cores do que o próprio figurino. Figurino em si. Está entendendo? Então, é... A escolha da cor tem um propósito, né? Então, eu procuro não ficar repetindo muito essa sequência, entende? Então, assim, você viu, a escola está muito amarela, porque amarelo é a cor do pavilhão, né? É verdade, é. É uma das cores da escola. Azul também, só que aí a gente trabalha, entendeu? É, não, mas eu vi muitas outras cores. Os cores claros e tal, então eu começo mesmo, eu já dou essa dica aí pra galera que está assistindo, eu começo nas cores, respeito bastante as cores da escola, tá? Porque tem a ver com a história que eu estou contando, com o sentido que eu quero dar pra essa abertura, então, casou perfeitamente. Mas o flúor, o flúor, João, que todo mundo fala, o flúor, ele aparece timidamente, ali no quinto santo, na ala do caboclo, Dom Sebastião. Então, eu consegui montar um projeto de fantasias e alegorias com cores bem diversificadas, porém, sem recorrer ao recurso do flúor. Galera, quem gostou aqui, faz o seguinte, dá aquele like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, não esquece, e também segue a gente lá nas redes sociais, que a gente posta tudo no Twitter, então, meu filho, tá barato, tá bom? Um beijo e até o próximo Barracão. Fala aí qual que você quer ver.